Neste capítulo, a pressuposição de Abraão é errada. Ele reclama que, após sua morte, todos os seus bens serão passados a Eliezer, um de seus servos de Damasco. Eliezer, então, se tornará o herdeiro da aliança. Porém, Deus diz a Abraão que o herdeiro prometido será o próprio filho dele e que seus descendentes serão numerosos. Como as estrelas do céu. E qual foi a reação de Abraão? Verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. A seguir, a parte essencial do restante do capítulo é a aliança que o Senhor faz com Abraão, mencionada no versículo 18. E quais são as bênçãos desta aliança? Número 1, a posse da terra de Canaã para os descendentes de Abraão. Número 2, uma numerosa posteridade para ocupar a terra e um salvador vivo para assegurar uma pátria melhor. Número 3, a bênção mais próxima e imediata era a aliança celestial pela qual o próprio Jeová se empenharia em ser o escudo poderoso da nação e das pessoas. Observe esta frase poderosa no capítulo, não temas. Mas, essas tranquilizadoras palavras tinham o objetivo de acalmar a mente, a vida de Abraão. Os reis mesopotâmicos podiam voltar para se vingar da derrota ou os cananeus pagãos, enciumados pelo crescente poder de Abraão, podiam atacá-lo. Deus, no entanto, prometeu ser seu escudo. Escudo era o símbolo de proteção nas batalhas na antiguidade. O que Deus está dizendo a Abraão é o seguinte, meu filho, fique tranquilo, eu cuidarei de você, eu vou proteger você. Amigo, você está com algum medo em seu coração? Medo de uma doença? Medo de um assunto financeiro? Medo de que seus filhos percam a fé? Medo de que um familiar querido tome decisões erradas? Se está com medo? Entregue seus medos a Deus e permita que Ele acalme o seu coração. Com Deus, os nossos medos podem não desaparecer, mas teremos fé, sabedoria e coragem para enfrentá-los e para vencê-los, pela graça de Deus. Amém.